Vila Bela Já a nobreza se fartava De prestes ao comunismo Se preocupou o governador E de um nordeste sofrido Não se vale o valor Onde os coronéis Ditavam suas próprias leis Onde a pobreza Fez morada demorada Até asa branca Protas bandas avuou Mas o amor Sobrepôs e subjugou Moça bela cor de canela Traços finos de uma flor Pureza doce de menina Fez-se ser do amor Em meio a catinga A inocente candura Conheceu um atuto Que mudou o seu mundo De impoluta a guerreira De menina a mulher Maria de tantas Marias Mais bonita Maria é Onde até a mata se resigna Nascer Fez-se face a afeição Da Maria mais bonita Por o valente lampião Da Maria mais bonita